Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, esse aqui é o Rafael Schmidt, fruta conhecida aqui do canal RTF e esse vídeo é um oferecimento da Box School, corre lá e confere www.boxschool.com.br a loja oficial do canal RTF, o assunto escolhido para hoje é movimentação em combate Então galera, vou começar aqui pelo princípio básico, nós já falamos sobre movimentação básica como caminhar, como movimentar para frente, para trás, para um lado e para o outro Então agora vamos falar um pouquinho mais direto em movimentação no combate Eu estou aqui com o Rafael, no caso ele é um pouco mais alto do que eu Vamos colocar hipoteticamente que ele tenha bastante recurso técnico e seja um adversário forte onde eu tenha que trabalhar a movimentação como diferencial Eu posso trabalhar a movimentação como diferencial, diferente dele ser um adversário mais alto, mais forte, mais rápido, menos técnico mas enfim, como sendo meu ponto forte a nível de exemplo ou o seu ponto de afinidade Então eu estou com o Rafael aqui, vendo a questão que ambos são destros A princípio, raciocínio lógico, se eu caminhar para cá, que é o lado mais fácil de eu movimentar De cara, eu estou andando de encontro ao direto dele aqui, eu uso o overhand, que é a mão forte dele aqui Então eu tenho que buscar fazer as fugas para as costas dele, no caso a perna da frente É o lado que eu vou encontrar as costas dele com menor caminho e maior velocidade A movimentação, se eu seguir de forma condicionada, contínua, eu me torno muito previsível Então eu tenho que movimentar, por isso aquele trabalho que a gente faz de W Footworks e os outros exercícios que nós já mostramos aqui no canal E alguns outros que ainda vamos mostrar e explicar, para fazer essa movimentação se tornar mais imprevisível Então eu vou um pouquinho para lá, volto um pouquinho para cá Ele é mais alto e mais forte, então eu tenho que ter... o alcance dele é maior que o meu E os golpes dele são mais contundentes Então eu tenho que tirar a previsão de onde eu vou estar dele Então eu vou jogar mais solto, tá? Então o Rafael está aqui, a brincadeira é o seguinte O Rafael vai ter que ficar de frente comigo, como se fosse o combate E eu vou ficar variando para um lado e para o outro Eu quero forçar o erro dele Rafael, fica em posição de luta aí Se eu pular para o lado, Rafael vai endireitar, certo? Normal Se eu fizer de novo, duas vezes ele me seguiu Eu quero forçar o erro dele, eu quero forçar ele a não conseguir me seguir Então eu vou jogar da maneira mais solta possível Primeiro, lembra do passo pêndulo que nós já falamos do vídeo lá? Eu já vou começar por aí De forma a eu ficar mais leve possível Não vou botar guarda, não vou botar nada Só para nós entendermos essa questão do passo pêndulo Estou com o Rafael aqui, eu quero movimentar Como eu vou ser o movimento, eu vou gerar o movimento normalmente Eu vou ficar girando em torno dele Porque ele é mais alto, mais forte Então possivelmente ele vai ter um jogo de maior imposição Então eu vou forçar o Rafael aqui O Rafael vai tentar me encontrar Chegar de frente comigo aqui Eu vou tentar movimentar soltinho A gente tem uma brincadeira que é assim, ó Eu tenho que chegar do outro lado Eu tenho que chegar daqui E passar para cá O Rafael não pode me tocar Nós não podemos tocar um ao outro O Rafael não pode me parar Ele só vai parar na minha frente Se eu vier para cá O Rafael vai caminhar aqui Me fecha, aí Fechou meu ângulo Se eu vier para cá Ele vai fechar o ângulo Então eu tenho que forçar o erro dele Até eu conseguir Passar aqui Então eu vou escolher aqui Eu vou pegar aqui as marcas do tatame A partir daqui Até esse daqui Vou pegar um ponto de referência Eu que não entendi Eu não posso Eu posso virar Eu posso virar Eu posso virar Mas depois que eu virei para lá Passei para o lado de lá Acabou Ah, mas pode passar para esse lado Filma aí Porque isso é interessante Ele entender aqui, ó Eu quero passar para o lado de lá Tá Se eu conseguir movimentar assim Vai me seguir Exatamente Se eu passar não é eu Eu quero passar Eu quero forçar o elo Para conseguir a passagem No combate Vamos lembrar que Eu posso girar Fugir para os lados Eu não tenho só essa limitação De ir para os lados Se eu sair para um lado O momento que ele errou É o momento que eu vou estar Desferindo golpes nele Fugir, recuar e avançar Se eu sair aqui para o lado Para eu me defender Eu tenho que recuar Não, você não vai recuar Tem que só me fechar Ah, você tem que fechar Exato Exatamente Aqui é o nosso ponto Aqui, ó Se eu chegar aqui A gente não se toca Tá Quer fazer guarda? Pode fazer Não é obrigado Tá A brincadeira realmente É ficar soltinha Tu tem que me parar com o corpo Não vamos abrir os braços Nem nada É ficar soltinho aqui, ó Essa é a brincadeira Então, vamos passar bem devagarinho Só para a gente entender aqui Tá valendo Então, vamos lá Passei por ele Então, comecei devagarinho Para ele também entender a brincadeira Então, a ideia é que a gente não pode fechar os braços sem fazer Realmente é para exercitar esse vai ou não volta, vai ou não vem Fazer o movimento se tornar imprevisível Então, estou aqui de novo com o Rafael Eu acho que entendeu agora um pouquinho melhor Pegou a moral da história Como eu falei antes O caminho mais fácil para mim passar o Rafael É sempre caminhando para as costas dele Então, eu vou pegar a perna que está mais na frente Ele está com a perna esquerda mais na frente Então, eu vou Já estou Alinhado com ele aqui Se eu fizer o mesmo movimento para cá Não atingi Cheguei próximo dele Entrei na linha de ataque dele De encontro com o direto Caso de combate Então O meu caminho mais fácil aqui Agora ele já sabe disso De repente ele vai ficar um pouco mais perto Saber que provavelmente Minha tentativa vai ser por aqui Porque eu sou canhoto Tenho maior facilidade em ir para as costas Então, estamos olhando de novo Mais uma lá É isso aí, galera Você não pode abrir muita base Saber de base vai perder o equilíbrio Vai perder a ação de combate Acaba querendo, é normal, tranquilo O cara pode perder a ação de combate Quebrindo demais É isso aí, galera Espero que vocês gostem desse vídeo Se você já treinou isso Ou algo parecido Comente aqui nos nossos comentários Nosso campo de comentários A gente agradece aqui A participação do Rafael Rafael Vittar Por hoje é só E até a próxima Ele corta, rapaz, relaxa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau